Se é pra falar de amor Foi numa vaquejada que eu te conheci Tava na rachibancada quando eu a vi Sorriso envolvente conquistou o vaqueiro Até o meu cavalo ficou mais de jeito Terminou a vaquejada, fui procurar ela Amor à primeira vista, que coisa mais bela Mas quando eu encontrei, teve uma decepção Aquela morena linda, namorada do patrão Eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Paguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Por que essa mulher eu perco o juiz? Eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Paguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Por que essa mulher eu perco o juiz? Foi numa vaquejada que eu te conheci Tava na rachibancada quando eu a vi Sorriso envolvente conquistou o vaqueiro Até o meu cavalo ficou mais de jeito Terminou a vaquejada, fui procurar ela Amor à primeira vista, que coisa mais bela Mas quando eu encontrei, teve uma decepção Aquela morena linda, namorada do patrão Eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Paguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Por que essa mulher eu perco o juiz? Eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Paguei o meu jibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Por que essa mulher eu perco o juiz? Eu sou o vaqueiro matuto, minha escola é boi no chão Eu fui me apaixonar pela filha do patrão Sou o vaqueiro matuto, mas sempre fui pegador Que é sulando o patrão, agora é meu amor Agora tá sem jeito, prestou amarrado O patrão é o pai dela, pensa em um velho afobado Ele confiava em mim, tava sempre do meu lado Mas eu só pensava nela, não cuidei tão bem do gado Agora eu e ela vamos ter que se explicar Falar com o pai dela que é pra gente se acertar Pra ele entender que a gente não fez certo Mas vai ficar feliz porque vai ganhar o netinho Ela tá, tá, e tá bem buchudinha Eu vou virar patrão e a caçula dela é minha Ela tá, tá, e tá bem buchudinha Eu vou virar patrão e a caçula dela é minha Agora é KKK O Edo Sacambu ganhou um gerro vaqueiro Ainda vai ser um avô, agora é KKK O Edo Sacambu ganhou um gerro vaqueiro Ainda vai ser um avô Agora tá sem jeito, prestou amarrado O patrão é o pai dela, pensa em um velho afobado Ele confiava em mim, tava sempre do meu lado Mas eu só pensava nela, não cuidei tão bem do gado Agora tá bem buchudinha Falar com o pai dela que é pra gente se acertar Pra ele entender que a gente não fez certo Mas vai ficar feliz porque vai ganhar o netinho Ela tá, tá, tá bem buchudinha Eu vou virar patrão e a caçula dela é minha Ela tá, tá, tá bem buchudinha Eu vou virar patrão e a caçula dela é minha O caçom é testemunha que eu sou inocente O que posso fazer se minha mulher é o alento Me pegou na flujudinha e fui eu quebrar pau Volou a confusão que eu fui parar no tribunal Pergunta a mulherada que vinha de pouco Se que vão testemunhar todas a meu favor Juliana, Gabriela, Marcelo e Maite Tem todos os argumentos pra me defender Pergunta a mulherada que vinha de pouco Se que vão testemunhar todas a meu favor Juliana, Gabriela, Marcelo e Maite Tem todos os argumentos pra me defender Mas eu já tô de boa, eu já tô liberado Paguei o prejuízo de tudo que foi quebrado Mas esquecendo a queixa vamos comemorar Depois da audiência eu vou voltar pro bar Mas eu já tô de boa, eu já fui liberado Paguei o prejuízo de tudo que foi quebrado Mas esquecendo a queixa vamos comemorar Depois da audiência eu vou voltar pro bar Põe o prejuízo de tudo que foi quebrado Esse é meu sumir da pesadinha, seu menino Pergunta a mulherada que vinha de pouco Se que vão testemunhar todas a meu favor Juliana, Gabriela, Marcelo e Maite Tem todos os argumentos pra me defender Pergunta a mulherada que vinha de pouco Se que vão testemunhar todas a meu favor Juliana, Gabriela, Marcelo e Maite Tem todos os argumentos pra me defender Mas eu já tô de boa, eu já tô liberado Paguei o prejuízo de tudo que foi quebrado Mas esquecendo a queixa vamos comemorar Depois da audiência eu vou voltar pro bar Mas eu já tô de boa, eu já fui liberado Paguei o prejuízo de tudo que foi quebrado Mas esquecendo a queixa vamos comemorar Depois da audiência eu vou voltar pro bar Vamos tomar o papai Falou, sulinho do raquete E essa que é a família Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram mil quartos de milha por qualquer carrão Largaram a bota a expor e também minha cela Os atende perguntam, dizem-se sem fivela Mas quando eu penso em vaguejada e derruba a noite Eu desejo de tudo, deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar o vento na pista, acionou a mão do capa O que eu disse? Manda boi, manda boi Manda boi, abra a porteira Só que o touro o baqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vente-se que é roubo O que eu roubo e o raqueteiro é testado Eu disse, manda boi Manda boi, abra a porteira Só que o touro o baqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vente-se que é roubo e o raqueteiro é testado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Pagar a bota, a esporta e também minha cela Os atende perguntam, dizem-se sem fivela Mas quando eu penso em vaguejada e derruba a noite Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a louva, entrou na pista Só no modo capa louco Eu disse, manda boi Manda boi, abra a porteira Só que o touro o baqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte-se que é roubo O meu carro rolo a testado Eu disse, manda boi Manda boi, abra a porteira Só que o touro o baqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte-se que é roubo O meu carro rolo a testado Balou balança da suninha Na batida do piseiro do baqueiro E na compreensão do amor O coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes Essa quem perdeu foi eu Chapeiro, beboi na faixa Na pistola, fui campeão Na paixada, essa mulher Nem moleza, fui ao chão Ela me algebou com o laço Dos seus cabelos Bem amarrou com os olhos O coração do baqueiro e tô livre Mas o matou, me colocou na prisão Tô engalgado, ferrado, macado Pela paixão Ela me algebou com o laço Dos seus cabelos Bem amarrou com os olhos O coração do baqueiro e tô livre Mas o matou, me colocou na prisão Tô engalgado, ferrado, macado Pela paixão E na competição do amor O coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes Essa quem perdeu foi eu Chapeiro, beboi na faixa Na pistola, fui campeão Na paixada, essa mulher Nem moleza, fui ao chão Ela me algebou com o laço Dos seus cabelos Bem amarrou com os olhos O coração do baqueiro e tô livre Mas o matou, me colocou na prisão Tô engalgado, ferrado, macado Pela paixão Ela me algebou com o laço Dos seus cabelos Bem amarrou com os olhos O coração do baqueiro e tô livre Mas o matou, me colocou na prisão Tô engalgado, ferrado, macado Pela paixão Oh, oh Oh, oh Ah, o arrasou, velho Diferente não estranho, pai Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O meu cavalo é estranho O meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, o boi vai rolar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O paredão é estranho, o medo é estranho O cravo é estranho, não deixa estourar O volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana, ela deixa eu parar Diferente não, estranho Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho O vaqueiro é estranho, meu carrão é estranho, minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Alô, tratador, banha aí os cavalos, hoje tem vaquejada, eu vou pra ganhar E diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho 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 Esse é meu suído, a pesadinha, papai, sua música, bota o gol Aqui tem suído, pai Olha, eu nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior, mas de repente eu vim para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor, olha eu queria correr, pô e ela não apoiava Aí o relacionamento desabou, onde eu escolhi ela ou a vaquejada Nem precisa dizer nada, como acabou Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela Olha, eu nasci e me criei no lobo de um cavalo O meu DNA é do interior, mas de repente eu vim para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Olha, eu queria correr boa e ela não apoiava Aí o relacionamento desabou Quando eu escolhi ela ou a vaquejada Nem precisa dizer nada, como acabou Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela Eu, parceiro, me dou uma produção, estão juntos, meu irmão Ei, 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 boiada, solta o cavalo O raqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos essa eu não troco por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Tô quer dar em boi pesado, estralar um bocobó Dança de roxo, coleta, toma banho com suor Beber cerveja enrelada, tira gosto com batom Tem forral, aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada, solta o cavalo O raqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada, solta o cavalo O raqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos essa eu não troco por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Louqueda, embutasada, estralar o mocotó Dança de rosto, comar, toma banho com suor Beber cerveja gelada, tira gosto com batom De forró, aperta o break, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada, solta o cavalo Raqueiro, começou a vaqueada Ei, 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 boiada, ouvidina, mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, 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 ô, boiada, selo, cavalo, raqueiro Começou a vaqueada Ei, 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 boiada, ouvidina, mais ou menos Essa eu não troco por nada Eu parceiro lhe dou uma produção, estão junto meu irmão Ô pressão Amor não é segredo entre a gente E que meu término ainda é recém E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento que é pendente E que existe bagunçadamente E vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E que meu término ainda é recém E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento que é pendente E quem existe bagunçadamente E vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer É bom demais, é bom demais, pai Machuca, agora só é apaixonar O espiaço do rei quebrou, pai E o espiaço do rei quebrou, o espiaço do rei E o espiaço do rei quebrou, o espiaço do rei Quebrou, pai Vai, 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 vai Fala que o velho vem do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer, o espiaço do rei começou a endurecer O rei vem do meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer, o espiaço do rei começou a endurecer Quebrou, o espiaço do rei quebrou Olha que o velho tá ruim, o velho tá ruim, o velho tá ruim, o velho tá ruim O velho vem do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer, o espiaço do rei começou a endurecer O rei vem do meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer, o espiaço do rei começou a endurecer O espiaço do rei quebrou, o espiaço do rei quebrou, o espiaço do rei Olha que o velho tá ruim, o velho tá ruim, o velho tá ruim, o velho tá ruim Esse é meu suminho da pesadinha papai Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Ei, cowboy pobson, o raquete esmatelou ele Foi num forró de vaquejada, que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra, virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado, meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra, o vaqueirão desmatelou Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Foi num forró de vaqueirada, que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra, virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado, meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra, o raqueiro desmatelou Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Olha o swing do raqueiro, seu menino Ela não larga o teu, e eu não largo dela Ela não larga o teu, e eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, o vaqueiro não rola nada E hoje vai rolar briga, mas quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Deixando ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga o teu, e eu não largo dela Ela não larga o teu, e eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga o teu, e eu não largo dela Ela não larga o teu, e eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, mas quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga o teu, e eu não largo dela Ela não larga o teu, e eu não largo dela Ela não larga o teu, e eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela A lua do meu, e eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Alô, dono, no bar E puxa uma moda E hoje eu me vejo com ela E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira E hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Tá, menino! Ô, seu namorado tá lá bem geladinho, pai, vai! Vai lá, suí! Uhul! Tá mais uma semana, eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar Alá, que puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira E traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar 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 Se quer machucar Machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar E puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Faz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar E puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Faz cachaça aqui pra mesa Vamos falar de amor Esse é o vaqueiro mais apaixonado do Brasil E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Eu passei no mamá gravações Barretão, ostentação É de Pernambuco Entre ser seu seu amigo e não ser nada Prefiro ser de nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala E como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica do perto assim da sua boca e não poder Beijar Mas eu nem ando sem me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Entre ser só seu amigo e não sei nada Prefiro ser que nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que tem aqui Me fala, e como é que eu vou guardar a sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijar Mas se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia E eu não quero que aconteça, é mal sua amizade esqueça E toda vez que você me descer, eu vou resolver essa noite E o meu filho gritando te amo E toda vez que você me descer, eu vou resolver essa noite E o meu filho gritando te amo Vai! É paixão demais, menina! Isso aqui é bom! Se é pra falar de amor, o raquero também sabe falar, meu filho Acabou demais! Abriu o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui imaginando Mas quando eu pude cair Nessa falsa de amor E parabéns pra você, quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Esse é o raquero Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Eu te dou o meu lado, eu fico aqui imaginando Mas como pude cair Mas como pude cair nessa falsa de amor? E parabéns pra você, quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Estouro, papai!